Quanto é o tempo que não te vejo Cada hora uma saudade Há seu riso no espelho No leito, no travesseiro Pelas ruas da cidade Quem é você? Um pedaço de mim mesmo Quem é você? As estradas se confundem sem porquê Quem é você? Os teus olhos me percebam O azul virou laranja Nossas marcas na areia Amor sem fim Sem fim Cada dia um recomeço Mesma história novidade Nós dois em seus passos reconheço Novos sonhos em verdade Me leva pro horizonte Pra onde o mar se esconde Suas ondas são suspiros a soprar Te quero mais que ontem O universo corresponde Infinita fonte doce pra cantar Me leva pra onde os pés não toquem o chão Eleva, transcende toda a paz no coração Me leva pra nunca mais querer voltar Só o nascente na trilha do amor a nos guiar Me leva pra onde o mar se esconde Suas ondas são suspiros a soprar Te quero mais que ontem Te quero mais que ontem Te quero mais que ontem O universo corresponde Infinita fonte doce pra cantar Me leva pra onde os pés não toquem o chão Eleva, transcende toda a paz no coração Me leva pra nunca mais querer voltar Sol nascente na trilha do amor a nos guiar Me leva pra onde os pés não toquem o chão Eleva, transcende toda paz no coração Me leva pra nunca mais querer voltar Sol nascente na trilha do amor a nos guiar Leva, me leva, eleva 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 Muito bom, essa é a Chima Rutz, que vai ficar com a gente no programa de hoje Vai falar sobre shows, sobre o novo disco que tá chegando, já tá aqui na minha mão Olha que maneiríssimo E aí galera, sejam bem-vindos ao Radar mais uma vez Eu morro de saudade de vocês sempre, cara Sempre, sempre Vocês podiam vir aqui sempre uma vez por mês, vocês acham? Fechado? Fechado? Então tá, a Chima Rutz vai ficar com a gente até o final do programa Como eu falei, hoje ainda tem agenda de eventos E um bate-papo com o pessoal da Fire Department Club Sobre seu novo EP Agora a gente vai lá pra Feira do Livro, onde tá a Patrícia Salvadori Lá na Praça da Alfândega E vai dar um alô pra gente, saber o que tá rolando O que a gente vai saber agora, o que tá rolando Oi, Paty, tudo bem? Olá, Cristiano Sassá, tudo bem? Tudo bem pra quem tá assistindo o Radar ao vivo? Sim, eu tô aqui na Feira do Livro E olha que grande presença aí, grande presença aqui Julie Mansi, escritor, músico E olha o livro que o cara escreveu A Odisseia Memórias e Devaneios de Júpiter Apple Julie, como é que essas memórias e devaneios de um cara tão peculiar Quanto o Flávio e o Júpiter puderam ser transpostas pro teu livro? É, então Na realidade, é um livro do Flávio dirigido pro público dele Um livro todo em primeira pessoa Onde ele mistura as suas lembranças As suas vivências, que são tantas pelo mundo do rock, né? Com a imaginação dele, que todo mundo sabe que era muito, muito fértil e prodigiosa E eu fui o meio, então, que ele utilizou pra chegar até o público Contou pra mim histórias, histórias, histórias E eu transformei essas histórias daí num livro O que é relevante pra compreender o Flávio e o Júpiter nesse processo? O que é que tu descobriu? É, ele era uma incógnita, né? Mas finge, realmente, um cara extremamente assim Você tinha que decodificar o que é a mente de um cara, né? Tão complexo, maluco e genial como o Júpiter, né? Pela resposta que eu tô obtendo dos leitores aí, dos primeiros leitores, né? Que o livro saiu há pouco tempo, inclusive foi lançado ontem aqui em Porto Alegre, né? O pessoal tá gostando bastante Então estamos todos tentando juntos decifrar, né? Esse grande enigma que era a mente prodigiosa do Júpiter Maçã Com certeza E esses encontros, como é que rolou? Vocês já sabiam que ia acontecer um livro? Como é que foi tudo isso? Foi bastante casual Nos encontramos num camarim depois de um show dele em São Paulo, né? E aí começamos a conversar Eu falei pra ele que gostava muito das letras dele Perguntei porque ele nunca tinha feito nada no formato de texto Ele que era um cara que tinha talento pra várias linguagens, né? Foi um cara que se manifestou bem na parte musical Mas também era um ótimo letrista Também era um ótimo showman no palco Também tinha uma atuação e uma performance nos videoclipes Ele fez até curta-metragem com a Sônia Braga, né? Pouca gente sabe disso José Wilker, talvez um dos últimos trabalhos Foi junto com o Júpiter Maçã E sempre ele dando um show de talento Então eu elogiando esse talento todo dele E falei dessa ideia, né? De fazer uma coisa com texto Ele disse Eu acho ótima a ideia Eu só tava esperando aparecer um Ghostwriter Porque eu quero mesmo fazer um livro E aí na hora já fechamos o contrato Eu vou pedir aqui pro cinegrafista Sérgio Cabral Enquadrar aqui a capinha do livro Juli, tem alguma história que dá pra contar nesse horário na televisão pública? Não, tem várias histórias Tem várias histórias Imagina, tem história de participação em programas de televisão Da época do TNT, do Cascaveletes Histórias super divertidas Ele pelas ruas de Londres Um ano novo em Londres Isso tem a ver com anticristo Tem a ver com abdução Tem a ver com extraterrestres Tem a ver com uma grande poção mágica, né? Alquímica e psicodélica do Júpiter Que precocemente nos deixou, Ana Infelizmente Quando nós começamos a fazer o livro Ele... Ele veio com esse papo De que era um legado que ele queria deixar pros fãs dele Que ele ia partir e queria deixar pros fãs dele E... Embora no início, né? Sempre falasse pra ele Que isso, deixa de conversa Que que é essa história, né? Podia ser mais um devaneio Infelizmente um devaneio que acabou se concretizando, né? Tá bem, quer acrescentar alguma informação? Aí fica à vontade Adquiram o livro E uma boa leitura a todos Júpiter maçã pra sempre, né? Com certeza Obrigada pela tua presença aqui Então tá, vou voltar contigo no estúdio Só sei, depois eu volto pra dar um recadinho Legal, Paty Daqui a pouquinho a gente bate mais um papo E agora eu tô recebendo aqui, ó Em primeiríssima mão O disco da Chimahuts Diferença Que descasso, hein, galera? Que bonito isso aqui Quem fez a capa? Olha aqui a foto da rapaziada Rafa Rocha Isso aí Que legal, cara Diretor de arte Foi o Rafa Também é músico, né? O Ana Bijalva Também é músico da Ana Bijalva Perfeito Foi bem lembrado, Tati Eu achei legal aqui Que aqui dentro, ó Como esse CD foi feito por um financiamento coletivo Aqui dentro tem um outro encarte Aqui, ó Que tem um nome Eu acredito que esse aqui seja o nome do pessoal Exatamente Né? Que contribuiu, ó Vamos ver aqui, ó Olha que legal Olha que galera contribuiu Todo mundo que ajudou a pagar esse disco Ajudou a pagar o disco Mais do que justo Que essa galera Tivesse presente também Com certeza Que esse presente Dentro do disco E é um presentão Pra quem curte vocês também, né, cara? Claro, né? Que legal E os churrascos, tão rolando? Já Já acabaram Os churrascos a gente tá dando prejú, né? Neles Porque a gente come todo o churrasco Pra quem não entende O pessoal da Chimahuts Durante o financiamento coletivo Pra quem não entendeu Durante o financiamento coletivo Desse disco O pessoal ofereceu um churrasco Na casa De quem contribuísse Com determinado valor E aí vocês estão entregando Esse prêmio ainda, né? É uma das recompensas Mais desejadas Vamos dizer assim Porque promove o encontro Direto com a banda E acho que uma coisa Que a gente sempre fez Pra ser um grupo Que sempre tocou Nos parques, na rua Então digamos que Foi uma forma Da gente reencontrar A nossa forma mais primitiva De divulgação Que era se encontrando A galera mesmo Sim, uma forma coletiva Desde o princípio Vocês têm Isso já Acho que é uma marca nossa A galera sempre participou Junto com a gente A Tati lembra disso A gente fez No nosso primeiro DVD Teve uma enquete A galera ajudou também A escolha do repertório A escolha do repertório Então acho que é uma tônica Da Chimahuts Trazer a galera Pra dentro E fazer parte junto com a gente E as canções desse disco Todas canções novas? São Todas canções inéditas O legal é que esse disco Teve três produtores Né, Sassá? Então foi um disco Bem diferente Nesses 16 anos A gente nunca tinha trabalhado Com mais produtores No mesmo disco Então teve o Duane Que participou em três faixas O professor Luiz Wagner Em duas O James McQueen Do Big Mountain O legal é que esse trabalho O James foi produtor também E gravou uma faixa com vocês Gravou duas Ele produziu as faixas Que ele gravou conosco Isso Ah, que maneiro Então até a escolha Do Rafa Rocha também Que é um cara De um outro lado De um outro meio Quem tá escrevendo o release É o Beto Bruno Da Cachorro Grande Cara, a gente Esse disco é a diferença mesmo Esse disco tem um pouquinho De cada Um pouquinho de cada Gente, cada pessoa Que maneiro Até no encarte desse disco A gente chamou Amigos nossos Pra salientar mesmo A diferença Eu vi aqui Eu não mostrei todo o encarte Viu, pessoal Até pra deixar uma suprema Já que a Tati falou Vamos mostrar que tem É, vamos deixar, né Tem aqui teu professor Paulo Dionísio Spoiler Não vamos dar spoiler O pessoal tem que adquirir No sábado Vai ter o CD pra vender Lá na Opinião Nossa loja oficial Vai estar lá presente Não só com o CD novo Mas com todos os produtos Que a gente tem Que são vários, né Mas o CD novo Vai estar lá também Que maravilha O pessoal vai ficar com a gente Até o final do programa Como eu falei Dia 5 no sábado É cedinho, né 8 horas 8 da noite A Chimahuts vai estar lançando Então seu mais novo disco Lá no Bar Opinião E agora Vamos de som Vamos de som Então Bora Vamos de som No, baby Mascado não dá nada A vida tá bom Noite de primavera Calor da madrugada Batonha de corrião Com ela Tudo fica só Simplesmente Mas tudo fica assim Totalmente É um a zero, baby Mas quem tem ganha ou perde A gente curte o tempo Sem ropa, sem sulada Jogo pra cá marcada Espero ser que ela venha Com ela tudo fica azul É simplesmente blue É, mas tudo fica azul Totalmente blue É um a zero, baby É um a zero, baby Mas ninguém ganha ou perde A gente curte o tempo Sem golpes, sem cilada Ooh, ooh, ooh Ah, 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 yeah, yeah Ah, 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 ah Música Com ela tudo fica azul Simplesmente blue É, mas tudo fica azul Totalmente blue Com ela tudo fica azul Simplesmente blue É, mas tudo fica azul Totalmente blue Música Ah, 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 ah Yeah, ah, ah Música 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 Tudo bem Cesar Tudo certo? Sejam bem vindos mais uma vez ao Radar Muito obrigado Que legal, pô, foi uma história maneira Vocês deram uma caminhada pra fazer, gravar essas quatro músicas que estão no EP Vai ser lançado no sábado lá no rolê junto com a Kim também que é um outro baita músico. Isso, pô, a gente foi, a gente aproveitou nossa saída para os Estados Unidos ano passado Para a turnê de 20 dias que a gente ficou lá finalizamos o CD lá no estúdio do Thiago de Rico e a gente está bem feliz com o resultado. O estúdio do Thiago, o Thiago é brasileiro, mora em Los Angeles, foi maneiro trabalhar com ele, como é que foi o trabalho lá, André? Foi incrível, ele é amigo de infância do Luque Silveira, que é o nosso produtor, que também é radicado em LA. O cara é muito talentoso, ambos, o Luque e o Thiago, trabalharam com, eles chamam de véio, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um produtor do Queen, que trabalhou na escola de Los Angeles de produtores e de engenheiros, então os caras tem uma bagagem muito legal e a gente gravou, como tu disse, as vozes lá e os instrumentais foram todos feitos aqui no estúdio Soma, em Porto Alegre e essa união ficou fantástica, a gente está realmente, como o Gabriel falou, muito feliz com o resultado. É um outro nível, a gente deu um passo além. Que legal. E o Akin também, o Akin deu esse rolê com vocês lá no Canadá, né? Vocês tocaram juntos no Canadá. O Akin, com a banda dele também, tem uma banda, o Akin tem a carreira solo, tem uma banda que são os Tabascos, a gente foi tocar em Toronto, no Canadian Music Week, no início de 2016. Alugamos uma casa juntos lá, então foi uma... A gente está muito próximo, assim, a Akin já era um amigão e agora está mais ainda. E o som dele está muito legal, quem conferiu o radar dessa semana viu como é bom e vai ser incrível poder tocar com ele nesse lançamento do nosso EP e do single dele. E do single dele, né? Também que ele veio na semana passada divulgar aqui o Cyberforce, se eu não me engano. Cyber Love. Cyber Love, perfeito, perfeito. E o EP de vocês chama Human Nature, né? E já está disponível nas plataformas para quem quiser conferir. Sim, Human Nature já está há duas semanas no ar, a gente já alcançou a marca de mais de 30 mil plays no Spotify, a gente está muito feliz com isso também. Que maneiro. E ontem a gente lançou o primeiro lyric vídeo. Como a gente canta em inglês, o pessoal perde muito a função do vídeo com a letra, né? Sim. Então a gente lançou esse que está passando aí. Ah, está rolando aí. Está rolando aí. Dá para entender um pouco mais mais a letra, né? E claro, depois a gente vai botar a tradução junto e confere lá no YouTube para sentir um pouco da vibe. Vocês pensam em escrever em português também daqui a um tempo? A banda já nasceu assim, né? Ela já nasceu pensando em escrever em inglês com muita influência internacional, apesar da gente também gostar de muitas bandas aqui. Mas esse projeto sempre foi focado para fora. Com o auxílio da internet a gente consegue alcançar muitos países e por enquanto a gente não pensa em escrever em outra língua além do inglês. Que legal. Então para quem conferiu aí, no próximo sábado, ali no rolê, que fica na João Alfredo, me esqueci o número agora. Deve estar aparecendo na tela. Coloca na tela aí para nós, Cris, por favor. Por favor aí, o endereço. Junto com o Akin também, outro baita trabalho. O músico que também tem o nome dele dentro do projeto, né? O Akin, ele é a pessoa e também é o projeto e é a banda. E tudo é o Akin. E o Jojo. Esqueci do Jojo. Tinha esquecido do Jojo. Galera, obrigado. Parabéns pelo lançamento. Quando tiverem novidades, por favor, apareçam no radar. Obrigado, gente. Agradece a oportunidade. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá para a Praça da Alfânica. Vamos ver o que a Patrícia Salvador está aprontando lá na Feira do Livro. E aí, Pathy, tudo bem? Oi, Sassai. Eu tenho uma dica bem bacana, bem importante. A Fundação Piratini TVFM Cultura está realizando uma campanha de doação de livros infantis aqui na feira. Na frente do nosso estúdio de vidro, aqui pertinho do Santander Cultural, tu pode depositar a tua doação em um baú que é bem fácil de ver. No fim da Feira do Livro, os livros vão ser doados para as comunidades carentes lá do Morro Santa Tereza. e lembre sempre que o amor pelos livros começa em casa. Era isso. Tchau, tchau. Sassai contigo. Muito bem, muito bem. Valeu, Pathy. Valeu. Grande presença. Esse foi o nosso link ao vivo lá da Feira do Livro. E agora, vamos terminar aqui o nosso radar de hoje, ao vivo. Estamos ao vivo, pessoal. Vocês viram o link ao vivo. Exatamente. Com a Chimahutes, essa galera de sangue boa que vai estar lançando o seu mais novo disco. Mais novo disco. Com a diferença. Lá no Opinião, no próximo sábado, Ingressos. Como é que o pessoal consegue? Eu que te pergunto, Sassai. Bom, eu acho que lá na bilheteria mesmo. Nas lojas Yukon. Nas lojas Yukon. Ou pelo site do Opinião também. Tá aí. O Rodrigão. Ah, e temos sorteio. Bem lembrado, produção. Vamos sortear, então, agora. O ingresso com acompanhante mais o CD. É isso? Então, o ingresso com direito acompanhante pra quem for lá na nossa página. Três ingressos, três CDs. Olha, hoje... Tá aumentando, hein? Tá aumentando, hein? Mas, oi, coisa bem boa. Tá certo. Então, são três ingressos, mais três CDs. Pra quem for lá no nosso post, agora, correndo na página do Facebook, a gente bota todo dia lá as atrações do programa. Então, quem escrever lá nos comentários, os primeiros, agora, contando a partir de 3, 2, 1. Anota a hora aí, Bruna. E vamos lá, galera. Muito obrigado pela presença. Sassai, muito obrigada pela amizade de anos. Não, não para, não faça eu chorar. A galera não sabe, mas tem um baita músico também. Ah, eu tento, eu tento, né? Obrigada, xaropinho. Tô tentando, xaropinha. E eu queria te salientar que o show vai ser cedo, viu, gente? Justamente por isso, pra galera ir curtindo uma boa às 8 horas, sabadão, tá? Dá pra levar, dá pra levar os pequenos juntos, né? Claro, levar os pequenos juntos. O pai acompanhado dos pequenos pode entrar de boa, né? De boa. De boa. Galera, muito obrigado. Parabéns pelo disco, mais uma vez. E tamo sempre junto, né? Valeu. Valeu, Sassai. Valeu, valeu, valeu. Encerramos por aqui. Amanhã tem Luvie Bugs, banda do Rio de Janeiro, tocando ao vivo às 6h30 da tarde. Nossa reprise hoje, às 11h30 da noite. Fiquem com as chimarruts. Tchau. Madalena acorda às 5 horas da manhã. Tem que trabalhar, tem que se virar, sua família depende dela. O namorado fez o Enem e fugiu de casa. Não é de preço e nem eu dei. Se não fosse a avó, que é costureira e bezeiteira, Madalena não tinha ninguém. Passa na vitrine e vê a promoção da televisão, mas nesse mês não vai tá pra levar. E o aluguel, leite, pão das crianças e os juros, que o banco sempre tem que ganhar. O titica, joga, volta o cheque. O gerente já cansou de ligar. E lá em casa todo mundo tá sabendo se é dívida. Madalena, Madalena não dá. Uma Madalena, mulher brasileira. Uma Madalena. Uma Madalena, mulher brasileira. Uma Madalena. Olha ela, olha a Madalena. Olha ela, olha a Madalena. Madalena agora das 5 horas da manhã. É no ar e o sempre. Tem que trabalhar, tem que se virar, sua família depende dela. O namorado fez o Enem e fugiu de casa. Hoje eu tenho esse menino. Se não fosse a avó que é costureira e me exerdeira, Madalena não tinha ninguém. Passa na vitrine e vê a promoção da televisão, mas nesse mês não vai tá pra levar. Tem o aluguel, leite, pão das crianças e os juros, que o banco sempre tem que ganhar. Puxa, estica, joga, volta o cheque. O gerente já cansou de ligar. E lá em casa todo mundo tá sabendo se é dívida. Madalena, Madalena, ela não tá. Opa, Madalena, mulher brasileira. Opa, Madalena. 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 Olha ela, olha a Madalena. Opa, Madalena. Olha, ela, olha a Madalena. Olha, ela, olha a Madalena. Bom demais, bom demais